Na segunda-feira quando acordo de manhã Bate o desespero das saudades de você Final de semana foi tão lindo Já estou contando os dias pra poder te ver E na terça-feira eu ainda estou mal Olho pro relógio as horas passam devagar Chega quarta-feira e só faltam dois dias Mas parece que a sexta-feira nunca vai chegar E na quinta-feira quando estou no meu trabalho Já falo pros amigos para não me esperar E de sexta a domingo já marquei com ela De nos encontrar e a gente se amar Eu conto as horas e os minutos E nem me lembro dos segundos Que espero pra chegar O final de semana pra te encontrar E te amar E na quinta-feira quando estou no meu trabalho Já falo pros amigos para não me esperar E de sexta a domingo já marquei com ela De nos encontrar e a gente se amar Eu conto as horas e os minutos Eu conto as horas e os minutos E nem me lembro dos segundos Que espero pra chegar O final de semana pra te encontrar Eu conto as horas e te encontrar Eu conto as horas e os minutos E nem me lembro dos segundos Que espero pra chegar O final de semana pra te encontrar Eu conto as horas e os minutos Eu conto as horas e os minutos Eu conto as horas e os minutos E nem me lembro dos segundos Que espero pra chegar O final de semana pra te encontrar E te amar E te amar E te amar